O chique que tá tocando a tabacada do momento O chique que tá tocando a tabacada do momento Oi vai descendo e vai subindo, catiaca no aquecimento Oi vai descendo e vai subindo, catiaca no aquecimento Oi vai descendo e vai subindo, catiaca no aquecimento Oi vai descendo e vai subindo, catiaca no aquecimento Vai na sequência da tabacada E é bola piranha na vara Vai na sequência da tabacada E é bola piranha na vara Vai na sequência da tabacada E é bola piranha na vara Vai na sequência da tabacada E é bola piranha na vara Só a xereca no pente de trinta O piranha da teca bandida Puttariap Ellerdea Puttariap Adam Ptoiisne vaiso bindu, cutcheikhanaKesmeBed Vai nem vai subindo um Gacheca na Ques был Putaria, a putaria do momento Vai이스 neira, vai subindo um Gacheca na Ques이면 Vai descer nem vai subir nunca, tchaca naquecimento Vai na sequência da tabacada E é bola piranha na vara Sala xereca num pente de trinta O piranha da tchaca bandida Sala xereca num pente de trinta O piranha da tchaca bandida Sala xereca num pente de trinta O piranha da tchaca bandida Sala xereca num pente de trinta O piranha da tchaca bandida O piranha da tchaca O piranha da tchaca bandida O piranha da tchaca fаничa O piranha da ton natural O piranha da tchaca bandida